O partido alto é tão bom Que dá pra tocar com cavaco e pandeiro Eu e o cumpade que vai chegar daqui a pouco Cansamos de fazer isso nas conduções Muitas vezes a gente ganhava o sorriso de uma passageira Muitas vezes a gente ganhava uma bronca de quem queria dormir Mas a maioria das vezes a gente ganhava passagem, pelo menos A economizava pra tomar mais uma gelada no cutiquim e o pagode continuava Era só fazer um verso pro trocador e tudo seguia normal E a gente cantava mais ou menos assim Não pense que o meu coração, não pense que o meu coração é de papel Não pense que o meu coração é de papel Camarão que dorme a onda leva Hoje é dia da caça Amanhã no caçador Camarão que dorme a onda leva Hoje é dia da caça Não pense que o meu coração, não pense que o meu coração é de papel Não brinque com o meu interior Camarão, camarão que dorme a onda leva Hoje é dia da caça Amanhã no caçador E camarão que dorme Camarão que dorme a onda leva Hoje é dia da caça Que prazer meu compadre Camarão que dorme a onda leva Camarão que dorme a onda leva Camarão que dorme a onda leva